Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Raíssa Malini e no vídeo de hoje nós vamos ter a resenha deste perfume aqui o Kiss Me Cabernet da Eudora e antes de mais nada eu quero pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e se gostar do vídeo deixar aquele like no final agora vamos começar como eu já falei, o perfume de hoje é este aqui o Kiss Me Cabernet da Eudora ele é um desodorante colônia e vem com 50ml ele é um perfume oriental floral e eu vou ler aqui quais são as notas olfativas dele frutas vermelhas, notas frutadas, notas florais, baunilha e flores brancas e o que eu achei? eu achei que ele tem um cheiro bem de frutinha, até porque ele tem várias notas de fruta mas o que predomina mesmo são as notas de frutas vermelhas, pelo menos no início tanto que eu achei que ele parece um perfume da Capricho que tinha alguns anos atrás que tinha um cheirinho de morango eu vou colocar a imagem aqui porque ele não... esse perfume não existe mais, então eu não tenho mas ele lembra um pouco esse perfume docinho e depois de algum tempo ele vai ficando um perfume mais floral mas no início é docinho mesmo com relação a fixação eu achei bem boa em mim ele durou umas 8 horas e eu gostei, não gostei, eu compraria de novo tá pegando ele aqui compraria de novo, não compraria eu gostei bastante eu gosto desses perfumes mais doces, frutados então eu compraria de novo se você gosta de perfumes mais com cheirinho de frutinha, docinho eu acho que você vai gostar se você gosta de um perfume mais cítrico, mais amadeirado talvez não goste tanto porque ele não vai pra essa linha, né? ele é bem docinho então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil pra vocês até a próxima tchau